Eduardo guarda com carinho os álbuns dos tempos da discoteca, mas o maior acervo musical do engenheiro cabe na palma da mão. É num pendrive de 2 centímetros que ele carrega 500 músicas. Gravo MP3 no pendrive e utilizo no carro, utilizo em casa, no computador mesmo, não vou mais à loja. O novo jeito de consumir música no Brasil mudou os números do mercado fonográfico. A última estatística é de 2007, enquanto a venda de CDs e DVDs caiu 31%, o comércio de faixas pela internet cresceu 1,6% e por celular 127%. Cada vez mais brasileiros trocam as lojas pela internet, mas um estudo divulgado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica revelou o outro lado dessa facilidade. O Brasil é um dos três países que mais sofreram com a pirataria em 2009. Em três anos, as cinco maiores gravadoras do país viram as vendas despencar 80%. O consumidor migrou para sites de downloads gratuitos e bancas de mídias piratas. A fiscalização é insuficiente e a lei de direito autoral, que é de 1998, espera há cinco anos por uma reforma. A geração da tecnologia criou hábitos que precisam ser discutidos. Como você explica para uma pessoa hoje que tem 15, 16, 17, 18, 20 anos de idade, que o MP3 é proibido? Como explicar isso? Se em todos os automóveis tem a palavra MP3. A indústria paga por não ter se adaptado. Quem conseguiu enxergar antes o caminho digital, colhe os frutos hoje. Horas depois de gravadas, as músicas são disponibilizadas de graça no site desta gravadora independente. A cada download, o artista recebe um valor, pago por um patrocinador. Quem decidiu baixar da internet, quem decidiu tudo, foi o público. E o público é o patrão.